Essa é a penúltima música. Aqui, vamos começar pelo instrumental. Na bateria, Gustavo Maiato. No teclado, o meu arbre gerente aqui. Pedro Rocha. No outro teclado, e voz principal, pegue em boca, tudo sem imaginar. Gabriel Ferrai. No baixo. É o Luiz, gente. Luiz Jesus. Como eu falei, tivemos a participação especial do Rakim, que é do Rio. Que é o Fantástico, a gente. Lá do lado direito. Primeira guitarra, Daniel Grossa. Nossa, o nome da Rios, que vai nos deixar. A Polônia. A Polônia. A Polônia. A Polônia. Marcia Lustosa. A Polônia. Ela foi me veio. Valeu. Valeu. Estadinho Pará. A Lí do lado direito. A Lí do lado direito. Onde está aqui? Vem lá pra frente, Paula. Agora, a gente tem que descrever essa aqui. Que homem. Que homem. Que homem. Que homem. Que homem. Que homem. Paula Letra. A Lí do lado da Paula. Mariana Torres. Mariana Torres. E tocando aquele instrumento de japonês que vocês viram e cantando com a gente. Aí eu amei. E esse que vos fala, o grande Anderson Leal. Alô, 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 alô. Só muita gente. Eu mesmo. O nosso Capitão América ali é também o idealizador do projeto. Então, muito obrigada. A Lí do lado direito. 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 Amém. 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 Obrigado, gente, para cuidar dessa bagunça aqui que eu te vejo. Muito obrigado. Até a próxima. Oh, meu Deus!